Nesta quarta-feira, a chuva persiste somente na região sul e em áreas também do extremo norte do país. Como nas imagens de satélite, podemos ver a ausência de nebulosidade em toda a parte central brasileira garantindo tempo firme, as nuvens seguem atuando na região sul e também algumas nuvens de instabilidades tropicais no extremo norte do país. Nesta quarta-feira, a previsão de chuva em áreas do oeste, sul, do Rio Grande do Sul e no extremo sul gaúcho. Hoje, essa chuva ainda pode vir de forma mais intensa, com potencial até para temporais. Tempo firme predominando em áreas do norte do Rio Grande do Sul até grande parte da região central do país. A atuação da massa de ar mais seco toma conta, tanto da região sudeste, centro-oeste e interior do nordeste, favorecendo o sol, predominando ao longo do dia. No extremo norte do país ainda chove, são as instabilidades tropicais que acabam provocando chuva até um pouco mais intensa entre o norte do Amazonas e também o estado de Roraima. Nas áreas litorâneas da região nordeste, chuva fraca e de forma bastante irregular. A temperatura pela manhã, em grande parte do país, segue amena. Na região sul, o dia começa com 13 graus em Santa Catarina. No sudeste, faz 12 graus no sul de Minas Gerais. Na parte central brasileira, como na região centro-oeste, a temperatura fica em torno de 16 a 18 graus. No interior da região nordeste, também temperaturas um pouquinho mais ou menos, 16 graus, começa o dia na faixa oeste da Bahia. É apenas na região norte, onde o dia começa de forma já bastante abafado e faz 24 graus entre áreas do Amazonas e também o estado de Roraima. Durante a tarde, a temperatura vai subir facilmente, onde não tem previsão de chuva. Como em toda a parte central brasileira, bastante calor na região centro-oeste, 34 graus no Mato Grosso, 36 graus no estado do Tocantins. Agora, na parte sudeste, a temperatura segue um pouquinho mais amena. No estado de São Paulo, é onde a temperatura sobe um pouco mais, faz 29 graus na capital paulista. Na região sul, em Porto Alegre, a máxima não passa de 25 graus. Então, no decorrer desta quarta-feira, expectativa de tempo firme na maior parte do Brasil, beneficiando principalmente os produtores que estão em fase de andamento com as atividades no campo. O calor está garantido na maior parte central. Essa tendência de temperaturas altas, tempo seco e também baixos índices de umidade relativa do ar em toda a parte central brasileira, favorecem ainda para a ocorrência de queimadas. O calor está garantido na região do Tocantins.